Nós vamos falar de um caso, porque quatro acusados da morte de um homem, esse crime aconteceu em 2019, são esses que estão aparecendo na tela, eles vão a júri popular ainda esse mês. A ex-mulher da vítima é apontada pela justiça como mandante do crime. Enche a tela. Perto de completar quatro anos do assassinato do filho, para a dona parecida, ainda é difícil acreditar que a mulher com quem ele se casou e viveu por tantos anos foi capaz de planejar tirar a vida do Marcelo. Kellen e Marcelo ficaram juntos por 25 anos e tiveram três filhos. Muito difícil, muito difícil mesmo. A gente não vive, né? A gente fica esperando o amanhã. Ela está lá com os filhos dela e eu, cadê o meu? Cadê o meu que se tirou dos meus braços? Marcelo de Oliveira foi assassinado no dia 25 de março de 2019. À época, a família acreditou que ele estava desaparecido, porque os criminosos esconderam o corpo de Marcelo. As investigações apontaram que a principal suspeita na época seria a ex-companheira de Marcelo, com quem ele viveu por muitos anos. A mulher, então, com quem ele convivia, mas já estava separado, teria arquitetado tudo, com o atual namorado e também com mais dois homens. Ao todo, a polícia acabou descobrindo que todo esse engenho foi montado entre quatro pessoas. O combinado era receber sete mil reais pelo crime. Eles premeditaram, eles fizeram, eles tiveram um tempo pra tudo. Compraram colchão, doparam, entrou pra dentro da casa. É uma tragédia tão grande que se você ver as fotos, você não tem coragem de ver, você não acredita, você jamais, eu jamais na minha vida pensei que isso ia acontecer dentro da família. Segundo a família, até mesmo durante a separação, Marcelo e a ex-mulher nunca tinham nenhum tipo de conflito. A confusão todinha teria começado por causa da divisão do único bem que a família tinha, no caso, o Marcelo e a mulher, que é uma casa, no valor aproximado de 400 mil reais. O Marcelo queria que a casa fosse vendida por alguém que ele conhecia. Já a ex-mulher teria colocado como corretor um amigo do atual namorado, só que o Marcelo não aceitava. E segundo a polícia, foi justamente essa casa que motivou o assassinato do Marcelo. Ele não aceitava, porque realmente ele queria pôr com o corretor que eles conheciam, né? Mas de todo jeito, se fosse vendido, seria vendido e dividido do que a lei manda. O direito dela, que ele também nunca ia tirar dela o direito. Esse era o direito dela e dele. Só que não, acho que ela quis muito mais além disso. Não tem outra justificativa para um crime tão bárbaro desse. Segundo as investigações, Kellen Ramos Fernandes de Oliveira, ex-mulher de Marcelo, encomendou o crime ao então namorado dela, Sebastião Jansen Mendes Pimentel, um homem com mais de 60 anos. Durante uma corrida em um carro de aplicativo, Sebastião chegou a comentar com o motorista que queria achar alguém para matar uma pessoa. O motorista então aceitou o serviço e ainda chamou outro homem para ajudar no crime. A dupla pediu 7 mil reais, mas acabou aceitando 5 mil. Eram 2.500 reais para cada um. Imagens de câmeras de segurança mostram quando Kellen abre o portão de casa e logo em seguida um carro entra. Dentro estavam Sebastião e os outros dois homens. Minutos depois, segundo a polícia, o carro sai da garagem da casa. E dentro, além dos assassinos, também estava Marcelo Oliveira no porta-malas do carro. As investigações apontaram que a vítima foi agredida e asfixiada dentro da casa. Dias depois do crime, a ex-mulher de Marcelo aparece nessas imagens, conversando com uma vizinha, dona da casa, onde tinham as câmeras que registraram tudo. Ela tentava convencer a dona da casa a não divulgar as gravações. Kellen, o namorado, Sebastião, e também os dois homens que ajudaram no crime, Maiterson e Luiz, foram presos pouco tempo depois que o corpo foi encontrado, abandonado, em uma estrada de terra na zona rural de Ouro Verde de Goiás. Depois do crime, todos os envolvidos se encontraram em um supermercado, onde Kellen e Sebastião fizeram o pagamento para o Luiz e o Maiterson. A família da vítima diz que hoje, todos os envolvidos na morte do Marcelo estão soltos e vivem uma vida normal. Nem tornozeleira eletrônica eles estão usando. Todo mundo solto, eu sei que parece que tem um para Brasília, o outro está por aqui. Um deles também, a gente tem notícia, a gente conhece alguém próximo, então a gente fica sabendo assim. Os quatro suspeitos do crime vão a júri popular marcado para o próximo dia 16 de maio. A família de Marcelo espera que eles sejam condenados pelo crime e que a justiça seja feita. Eu acredito nessa justiça, porque eu sei que o trabalho que a polícia teve, acreditando que sim, vai haver essa justiça. Espera a justiça, justiça dos homens de Deus. Espera a justiça dos homens de Deus. A chance só se emociona. Demais, porque esse filho era muito querido para nós. Esse filho era muito querido, muito mesmo.